Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje e hoje, gente, a Bianca vai mostrar pra gente um antes e um depois feitos aqui, então você tem que ficar super ligado porque tem muita coisa bacana no programa além desse antes e depois da Bianca do método Hag Hara, a gente vai ver muito mais coisa, muito mais dica de beleza e de saúde então não sai daí Oi gente, tudo bom? Então, conforme nós tínhamos prometido, nós vamos fazer hoje um procedimento ao vivo e após o que nós vamos fazer? Vamos fazer gasto calórico nesse futuro tanquinho aqui, tá? Então vocês vão ver, este é o procedimento, né? Nós vamos trabalhar com o método Hag Hara para redução de medidas e hipertrofia muscular sempre quando a gente faz um gasto calórico, como fica a pele que fica sobrando naquele local então a gente faz hipertrofia e trabalha com a RGB também então nós vamos acompanhar mais ou menos o passo a passo antes e depois, vocês vão ver a redução de medidas nele logo, logo, então, novo homem novo tanquinho vamos fazer agora, aqui, ao vivo, no estúdio e depois nós voltamos com o resultado final para mostrar para vocês, tá? Estamos na primeira etapa do procedimento estamos fazendo gasto calórico aquecendo com manta térmica e ativos orto-moleculares também fizemos toda a parte de hiperimiante o leorte, que é um ativo poderoso para a retração e diminuição e queima de gordura e agora, depois nós vamos passar para a segunda etapa do procedimento que é a parte de hipertrofia gente, aqui nós estamos vendo o efeito dos eletrodos em gasto calórico vocês podem ver que ativa muito o metabolismo dele olha a sonda, as plaquinhas nós vamos trocar a corrente agora agora vai ser feito hipertrofia, tá? depois vocês vão acompanhar então, passamos pela parte do gasto calórico, hipertrofia e agora nós vamos fazer RGB é uma corrente completamente diferenciada do método Hague-Hara nessa corrente, geralmente, a gente faz a quebra da fibra muscular então, nós vamos travar o abdômen do Victor e ele vai fazer exercícios enquanto isso, tá? é para a gente fazer a definição do abdômen novamente então, vamos começar devagarinho até eu travar o abdômen deles vocês vão ver que ele vai ficar bem travadinho ele vai manter a respiração inspira pelo nariz e solta pela boca, tá? vamos lá, vamos começar a subir a corrente, tá, Victor? vamos começar a subir fazendo abdominal um, dois, três, quatro, dez travou, travou aqui, ó, gente vocês podem ver que a musculatura dele tá bem, bem travada, tá? onze isso doze treze quatorze quince respira, Victor respira Inspira, e assim nós vamos trabalhando em séries de exercícios com diferentes movimentos Então a parte da RGB, de novo A parte da RGB, nós vamos fazer toda ela em séries, tá? Depois vocês vão ver o resultado final, antes e depois, gente Depois nós vamos mostrar, então, o menino pronto, gente Pra vocês notarem a diferença do antes e depois Como na primeira sessão já tem resultado Até daqui a pouquinho Bom, o Vitor, então, nós realizamos o procedimento do mento do Raghara Todo o protocolo normal, e gente, sempre após procedimento Nós embalamos o cliente com o produto, com o ativo Pra que ele fique duas horas pelo menos Mas o Vitor pode falar pra vocês, depois vocês vão presenciar a foto do antes e depois Pra vocês verem como reduziu Principalmente essa região aqui, assim, do estômago Tá? Foi tranquilo? Super tranquilo, confortável E realmente você, na primeira sessão, você vê o resultado que é visível Como vocês vão ver o antes e depois Bom, como vocês viram, a Bianca hoje mostrou, não é, Bianca? E agora nós estamos aqui, de volta no estúdio A Bianca estava na sala do lado Bianca, então, pra quem está pegando o programa agora? O que foi feito hoje? Hoje nós fizemos uma hipertrofia de abdômen No caso, nós fizemos o gasto calórico, redução de medidas E trabalhamos a parte de exercícios E fiz questão até que fosse filmado o passo a passo Principalmente no gasto calórico Que vê o quanto movimenta a musculatura Fizemos em um menino Então, pra vocês darem uma olhada no efeito do antes e depois E que foi numa única sessão, não é? Uma única sessão, hoje Hoje No caso, o resultado final Eu fiz a montagenzinha das fotos E aí, no ar, a gente disponibiliza as fotos do antes e depois pra vocês verem Como vocês podem ver, o método Hagihara não tem nenhuma contraindicação A menos que você esteja fazendo quimioterapia Ou então que faça uso do marcapasso, não é, Bianca? Justamente pela bioeletroestimulação, né? Eletrificação celular Pois é E a bioeletroestimulação, o método Hagihara Ele substitui vários aparelhos, não é? Diversos aparelhos Que também eram usados pela Bianca Sim E que hoje, num único aparelho, tu consegue os vários benefícios Superar em um processo muito mais rápido É superação mesmo Porque tu consegue a satisfação do teu cliente O resultado final dele E a nossa satisfação também Porque a gente sabe que tu tá trabalhando justamente com autoestima Com certeza E com aquilo que a gente esconde É aquela gordurinha a mais É o flanco, é o bracinho e tudo A gente tem hoje solução na mão Com aparelhinho muito pequenininho, né? E muito prático Bianca, me diz uma coisa E se a pessoa parou de fazer Tu fez uma, duas, três sessões Isso Depois não volta se tu cuidar Então, cara Se tu tiver alguns cuidados É, pois é É o que a gente explica É que nem um regime Se tu não fizer manutenção e não cuidar da tua alimentação Tu volta a engordar Não, porque eu tô te perguntando Porque eu sei que existem alguns aparelhos que têm efeito tensor E que tu, na hora, tu tira alguma flacidez E dura algumas horas Não, não, não E depois aquilo retorna Não, esse não O método, ele potencializa em 48 horas Na semana seguinte, o nosso cliente, ele tá menor ainda As medidas dele retraíram mais ainda E é um efeito que ele vai potencializando conforme o número de sessões Nós fechamos, geralmente, pacote de cinco sessões Claro, se tu não alterar o teu tipo de vida Uma vida sedentária Ou tu ser fumante Ou tu passar na noite, vamos dizer assim Ter uma vida social ativa, noturna Tudo isso vai interferir também É a mesma coisa que tu fazer uma limpoaspiração e depois sair comendo Exatamente Então tem que ter um cuidado Cinco, seis meses, volta, faz uma manutenção Faz duas, três sessões Vai fazer a retração de pele de novo Tudo é uma questão de foco e objetivo Qual é a intenção do nosso cliente? O milagre a gente faz Agora o cliente tem que saber manter, né? Essa que é a ideia, não é? Nós gostaríamos de mostrar, Bianca Nos próximos programas Glúteo Porque as mulheres, elas querem ver se realmente dá resultado Hoje nós mostramos no homem Então os homens que se habilitem a fazer, não é? Como o nosso modelo, Vitor Então que façam Que tirem aquela gordura localizada Tirem o flanco que é muito feio, não é? É, a barriguinha de cervejinha, né? O próprio bracinho também, né? Dá uma hipertrofia Não precisa nem ir pra academia Não, e o homem também a tendência é fazer muito depósito nessa região do rosto Hoje eles disfarçam com a barba Mas a gente consegue retrair isso, né? Hoje nós temos solução pra isso Consegue retrair tanto no homem quanto na mulher Sim, todos os procedimentos, todos E vamos pensar que hoje o homem, ele tá tão vaidoso Que às vezes vai até pra uma cirurgia bariátrica É verdade E nós conseguimos trabalhar toda essa retração de excesso de pele também Então, realmente o método... Em anos, tu tá com muito mais tecnologia, sua expansão, não é? Mas de uma forma... E natural E natural Isso que é o mais importante, não é, Bianca? Porque não é nada invasivo Tu faz na tua casa Exato Querendo deitada na tua cama, não é? Exato Bem confortável Executa todo o procedimento de uma hora, uma hora e meia Facial ou corporal Ou, vamos analisar também, meninos, a parte... Mulheres também A parte da tricologia Bioeletroestimulação Isso a gente não tinha falado ainda No couro cabeludo, sim Ah, então, pra quem tem problema de rarefação de cabelo Tudo se faz a bioeletroestimulação Já temos até candidato pra querer fazer É É, só tu tem que me contar então É, só te mostrar Ah, temos candidato Nem vou olhar Nem vou olhar Nem vou olhar Bianca Mas é verdade Não, mas resolve Nós temos o poder nas mãos É mágica, né? Mas aí se faz com a corrente compartilhada Claro Aquela que nós mostramos na semana anterior Pois é, que se fizesse mal Ela não iria fazer a corrente compartilhada Porque ela também se beneficia dessas correntes Sim, completamente Isso é a maior prova de que não faz mal nenhum, não é Bianca? É maravilhoso É maravilhoso Bianca, além da parte estética, não é? Também trata dores Isso Não é? Dores crônicas Toda parte terapêutica Toda parte Desde fibromialgia, dores crônicas, tendinites, membros amputados Que a pessoa sente dor naquela ausência de membros Sim, porque tem essa parte também Tem De recuperar autoestima nesse sentido, não é? E a parte de drenagem e detox que a gente fala Que é os pezinhos dentro da bacia Com eletrodos, com eletrificação Não leva choque Pois é, eu ia perguntar, não cai duro Não, não leva choque Tu sente a corrente até o joelho É muito gostoso Então, existem hoje diversas opções Ele é pequenininho, mas de grande qualidade Então, o leque é enorme É enorme E nós queremos deixar aqui, então, o nosso recado Para as estéticas, para os médicos, para os personals Para as academias de ginástica, não é? Sim Para que tenham um método Hagihara no seu estabelecimento Sim A Bianca também atende a domicílio Mas existem vendedores treinados Para ir até o seu estabelecimento E poder oferecer o equipamento E nós estamos organizando workshops também Já tem o primeiro agendado aqui em Porto Alegre Não é, Bianca? É o primeiro de agosto, Carmen Nós temos o primeiro de agendado aqui Porque não é sair usando o aparelho Ele é pequenininho, mas não é sair usando Tem que ter conhecimento para ter um efeito, não é? Com certeza, querida É isso aí, Bianca Vamos mostrar muitas novidades aqui ainda A Bianca, ó, gente, é uma viradora A Bianca é uma pioneira em todos esses tratamentos Ela é sempre a primeira a trazer aqui para o Rio Grande do Sul Não é? E trabalha com muita responsabilidade Tudo que ela faz Eu costumo dizer que tudo que a Bianca coloca à mão Ela faz bem feito Ainda bem Não é? Mas é o teu jeito de trabalhar É Tu é uma pessoa extremamente perfeccionista Se não ficou perfeito para ela é pouco Não, com certeza Tem que ter resultado Tem que ter resultado É isso aí Semana que vem nós vamos mostrar mais método Hag Hara para você E seja também um beneficiado do método Hag Hara Ligue para a Bianca que ela atende a domicílio E ela tem também uma equipe de vendas para o método Hag Hara Além, claro, dos teus outros serviços, não é, Bianca? É só entrar na tua página do Facebook que conhece tudo, não é? Com certeza Tudo que tu faz Estou aguardando vocês É isso aí Semana que vem eu quero ver glúteo Combinado? Pode deixar Combinado Então tá Até semana que vem Então com o método Hag Hara E aí 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 Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria, especialista em pediatria, especialista em pediatria. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho um convite para fazer para vocês. Nós estamos recebendo um novo parceiro no programa, que é a Cienza Farma. E quero conhecer a Cienza Farma junto com vocês. Vocês sabem o quanto nós somos criteriosos na hora de escolhermos os nossos parceiros, não é? E a Cienza Farma, ela é um espetáculo, gente. É um novo conceito de farmácia de manipulação aqui em Porto Alegre. Ela está situada, assim, aqui no coração do Monte Serrat. Nós estamos na Silva Jardim, entre a Eudora Berlink e a Clínio Brasil Milano. E além, assim, de um serviço super competente, super cuidadoso com os seus clientes, a Cienza Farma é linda. E eu quero convidá-los, então, para conhecer a Cienza Farma. Eu estou aqui com a farmacêutica responsável pela Cienza Farma, que é a Grace, e que vai conversar conosco um pouquinho sobre a história da Cienza. Tudo bem, Grace? Tudo bem. Super, super bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um super prazer receber vocês. Obrigada. Nós, quando viemos aqui na Cienza, nós ficamos encantados com o serviço, com o conceito de vocês. Eu queria que tu falasse um pouquinho da Cienza. Há quanto tempo tem a Cienza? Sim. Bom, primeiramente, eu queria agradecer. Vocês também são muito bem-vindos aqui. A Cienza tem um ano e meio. Mas o nosso projeto já é um projeto de três anos antes da abertura da empresa. Então, foram três anos de estudos para a gente começar a colocar o projeto em prática. Então, estamos há um ano e meio. E assim, ó, gente, o que a gente pode dizer para vocês? Porto Alegre precisava de uma empresa como a Cienza Farma. E quando vocês conhecerem aqui os bastidores, porque isso que eu acho muito bacana, é que aqui a gente tem a possibilidade de conhecer os bastidores, de ver. É tudo na maior transparência. E, como vocês sabem, sempre que a gente procura uma farmácia de manipulação, seja para manipular cremes ou medicamentos, precisa ser um lugar de confiança, não é? Porque tu tem que ter a certeza de que tu está comprando aquilo que tu pediste. E aqui na Cienza Farma, eu acho que esse é o grande mote de vocês, não é? Que é de trazer um serviço sério, super comprometido. E aqui a gente tem certeza do que está levando. Além de as embalagens serem maravilhosas, não é? Não, é aquela embalagem assim, de manipulação, que a gente tem orgulho de colocar em cima da penteadeira, porque ela pode ficar do lado assim de várias embalagens super conhecidas e super famosas e lindas. É verdade. Vamos conhecer? Vamos, claro. É isso aí. E eu tenho certeza que depois que vocês conhecerem a Cienza Farma, não vai ter outra farmácia de manipulação. Não vai. Tem que ser a Cienza Farma, porque aqui, como vocês podem ver, ela é linda de morrer, ela é preparada com todo o cuidado para receber os seus clientes. Aqui a gente se sente super bem, não tem aquela cara antiga de laboratório, aquele cheiro de laboratório que é característico, não é? Não tem, não tem. Então vamos lá? Quando nós chegamos aqui na Cienza, nós somos recebidos aqui na recepção, pelas meninas, para fazer o nosso pedido, não é? E daí, quais são os próximos passos, Adriana? Depois que é feito o pedido, depois que o cliente concorda com a formulação, é feita uma ordem de produção. E essa ordem de produção vai para a farmacêutica. A farmacêutica confere a ordem de produção para ver tudo certinho, como o médico conscreveu, e aí isso vai para a produção. Então vamos dar uma voltinha por aqui. Bom, essa sala, ela... Essa aqui é a sala de conferência. Aqui é onde o medicamento, onde a farmacêutica faz a conferência da prescrição médica, e encaminha para a produção. Dentro desse pass-through, então a gente passa o contato de dentro do laboratório, não há contato dentro do laboratório, para não haver contaminação. Então a gente faz uma última conferência também, é feita uma conferência inicial, uma conferência final. Bom, só uma empresa com muita transparência naquilo que faz, que tem uma comunicação em todas as salas, não é? Vocês aqui conseguem olhar tudo o que está acontecendo, não é? Gente, nós viemos num horário onde a gente pudesse entrar lá dentro do laboratório, não é? Mas eu vou ter que entrar paramentada, não é? É isso mesmo. É isso aí, regras da ciência. Então nós vamos lá. Música Bom, gente, como vocês podem ver, nós estamos devidamente paramentadas, ó. Porque aqui não se entra de outro jeito, não é, Greice? Por que tudo isso? É um cuidado, né, Carmen? A gente precisa que o ambiente interno seja livre de contaminação, né? Então precisa que tenha cuidado com touca, máscara, luva, propé, para que a gente tenha um ambiente seguro lá dentro para fazer a manipulação. Assim, ó, a nossa social mídia e produtora também está paramentada lá dentro, nos esperando. O nosso câmera também. Todo cuidado é pouco aqui dentro da ciência. Então vamos lá dentro. Vamos lá. Música Bom, agora nós vamos entrar aqui no laboratório de dermato, não é? Aqui é que saem aqueles cremes milagrosos. Então aqui a gente faz toda a parte de dermato, a gente não trabalha somente com a parte estética, mas a gente trabalha também com a parte clínica, né? Claro. Então tudo que é feito de sólidos e semissólidos é feito aqui dentro desse laboratório. E a gente leva essas embalagens maravilhosas para casa. Música E é só que eu sabia isso, não é, Greice? Música Todas as cápsulas saem desse laboratório. Então aqui a laboratório é bem ampla, né? A gente faz a pesagem monitorada da formulação. Então tudo é com leitor de código de barras, a gente tem o maior cuidado, a gente faz dupla checagem em todos os processos. Perfeito. Depois está tudo pronto, as meninas nem fazem a encapsulação dentro das capelas, né? Perfeito. E é isso. Olha que bacana, gente. E aqui pelos vidros a gente enxerga até lá na frente. É verdade. Até a saída. Isso mostra a seriedade aqui da cienza, não é que é um novo conceito em farmácia de manipulação, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui o que nós temos? O que são essas salas? São três. Lá no final é uma sala de controle de qualidade. Então toda a matéria-prima que vem é feita todos os testes para ver se ela está apta para a gente poder usar. E aqui a gente tem a cabine de antibióticos, hormônios e controlados. Aqui é o Pestrum que a gente conversou lá na frente. Estava lá na primeira salinha. Isso mesmo. E aqui é o laboratório de homeopatia. Então a gente tem o laboratório de homeopatia, que é o primeiro laboratório da farmácia que dá para ver que fica praticamente dentro da loja, né? E o que é isso aqui, Grace? Isso é um chuveiro de emergência, que a gente chama, né? Então aqui, caso aconteça algum acidente durante o trabalho, a gente tem... Durante a produção, né? Claro. A gente tem esse chuveiro. Aqui se chama lava-olhos. Então caso tenha algum contato com os olhos, o colaborador vem aqui e faz a lavagem mais rapidamente. Não, é bárbaro. Hoje vocês viram apenas um pouquinho do que é a Cienza, não é? Mas a Cienza vai estar aqui toda semana conosco. Agora a gente se encontra lá fora, eu vou me disparamentar, para a gente finalizar aqui com a Grace. Então, gente, o que acharam do nosso tour? Eu tenho certeza que vocês ficaram tão encantados quanto eu, na primeira vez que vim aqui na Cienza, porque este novo conceito a gente não encontra por aqui. essa transparência e a certeza, não é, Grace, de estar levando o produto que o teu médico prescreveu. É verdade. Aqui na Cienza nós não levamos um genérico. Nós levamos exatamente aquilo que o médico prescreveu. Então fica aqui o nosso recado para os médicos, para os clientes, não é? Porque é super importante o paciente também chegar no seu médico e dizer... Não, porque os médicos, às vezes, são habituados a mandar sempre no mesmo lugar. Não, mas eu quero a Cienza. Eu acho que essa tem que ser uma exigência do próprio paciente, não é? Grace, assim, ó, é uma honra ter vocês conosco, porque a Cienza, eu acho que ela veio para fazer história aqui em Porto Alegre. Porque, gente, olha aqui, eu não preciso dizer mais nada. É só olhar lá para o fundo que a gente enxerga tudo o que acontece aqui dentro. É isso aí, a Cienza fica aqui na Silva Jardim, entre o Dorberlink e a Plínio, não é? Não, é. Não, a Filipe Nery. Filipe Nery, isso. Não é? É bem fácil de achar, gente. Quem não conhece aqui a Silva Jardim, não é? Qual é o número aqui? É 151. 151, com estacionamento e uma farmácia. Não dá nem para chamar de farmácia, porque ela é tão linda, não é? Esperando pelos clientes aqui, com todo carinho e com todo conforto. Você sabe exatamente o que é um peeling de diamante? Pois é, eu não sabia, até conversar com a Mônica. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, direto aqui, da Vivência Clínica Estética. Mônica, o que é o peeling de diamante? O peeling de diamante, ele é o quê? Ele é um aparelho, onde ele faz uma pressão negativa contra a pele, com uma ponteira diamantada. Essa ponteira, ela faz com que a gente consiga esfoliar a pele mais abrasivo do que um esfoliante normal. Então, faz o quê? Ele faz toda uma renovação celular, remove as células mortas. Sem produto nenhum, só com aquela ponteira. É, o procedimento é assim, a gente higieniza a pele, faz o peeling, o peeling, tu não sente dor, é super confortável de sentir. Ele faz essa esfoliação dentro da ponteira dele, até dá para ver as células, as peles que a gente conseguiu remover. A pele fica o quê? Ela fica mais luminosa. Porque com o passar do tempo, a pele vai ficando opaca. A gente vai perdendo aquele vício, né? Isso, isso que o peeling de diamante devolve para a pele. Depois de aplicar o peeling, a gente seleciona a máscara que vai passar na cliente. Por exemplo, ah, eu vou fazer um rejuvenescimento. Eu passo uma máscara com antioxidante, com fatores para rugas. Aí vai depender da necessidade daquela pessoa. Isso, pode ser pele acneica, pode ser pele oleosa, uma pele desvitalizada, tudo bom. E essa máscara sempre passada, depois do peeling de diamante, sempre tem que passar uma máscara. É, o ideal. Eu gosto de conciliar o peeling também com a limpeza de pele. Tá. Antes de começar a limpeza, eu faço o peeling, porque é porque eu consigo extrair melhor os lavinhos, os poros ficam mais abertos. Então eu consigo trabalhar melhor na pele da cliente. Pois é, tu falasse em acne antes, a partir de que idade que dá para fazer um peeling de diamante? O peeling de diamante, ele não tem contraindicações. Porque tem muita adolescente que tem acne. É, claro que não aquela pele, uma pele de uma adolescente muito novinha, que não tem nada, a gente não vai fazer o peeling. Mas a pele que já começa com acne, a gente gosta de fazer na limpeza o peelingzinho junto, porque fica mais fácil distrair, assim, não marcando a pele. Sim, hoje o adolescente sofre com acne sequer, não é? Sim, é. Porque tem inúmeras coisas que dá para fazer e... Sim, e eles se pedem para as mães vir. Claro. É, não, e isso é super bom, gente, porque na minha época, as adolescentes sofriam muito com acne e depois ficavam marcadas. Então, você já fazendo esses tratamentos, você evita essas crateras que ficavam muito, não é? Sim, hoje a gente tem um tratamento prático, diversos tratamentos, então só sofre mesmo realmente quem quer. Tá, e o peeling de diamante, ele é recomendado fazer quantas vezes? O peeling, ele por ser só uma esfoliação, ele pode ser feito uma vez por mês super tranquilo, não tem... E não tem escamação, ardeio, fachato, fachato... Não, isso é um mito, porque as pessoas têm muito medo de fazer o peeling por achar que vai descamar. Não, o peeling que descama é o peeling químico. Claro. Então, a gente não está passando nenhum tipo de ácido na pessoa, a gente está fazendo o quê? Só renovando a célula e hidratando a pele da pessoa. É que são tantos peelings que as pessoas até confundem. É, é isso. A gente que é leigo, não sabe, não é amônimo. É, mas o peeling de diamante, ele é um curinho, ele pode ser usado em diversos tratamentos. E quais são os benefícios do peeling de diamantes? A gente consegue, com o passar do tempo, afinar linhas de expressão, rugas, a pele fica mais liçosa, ele estimula colágeno também, por estar trabalhando com a pele, ele já ajuda a estimular, dar aquela firmeza pro rosto, então ele é bem interessante. Sim, então aquela pessoa que faz constantemente um peeling de diamante, faz uma vez por mês, ou de dois em dois meses, ela vai ter um resultado bem satisfatório. Sim, ela consegue manter a pele dela sempre no final. E depois você vai fazendo a manutenção. Isso, é. É, e é isso aí, gente. Eu não sabia o que era peeling de diamante, com certeza você também não sabia, mas agora que a gente já sabe, a gente fica louca de vontade de fazer. E de preferência, num espaço como a Clínica Estética Vivência, que conta com profissionais qualificados e especializados pra fazer essas aplicações e dar todas as orientações, não é, Mônica? É. Semana que vem a gente tá aqui. E a Vivência fica na Plínio Brasil Milano, número... 126. 126, com estacionamento, uma casa de esquina, cor de chocolate, e a gente quer você aqui. Hoje, direto aqui da Mesoclínica, com o doutor Tadeu Martins, nós vamos falar sobre aquelas bolsinhas de gordura nos olhos, ou quando a pálpebra está mais caída. Quais são as soluções que tem e quais são as indicações, doutor Tadeu? Bom, tu já sabe isso, mas é um prazer estar sendo entrevistado por ti nesse programa maravilhoso. Ah, prazer é meu, prazer é química também. E quanto às bolsas de gordura, que são normalmente associadas à flacidez da pele, ao redor dos olhos, nas pálpebras superiores, nas pálpebras inferiores, elas podem ser resolvidas, este problema pode ser resolvido com uma mini cirurgia... Que é feita em consultório mesmo. Que é feita em consultório, que não leva mais de 40 minutos, 40, 50 minutos, todo o procedimento. Onde se pode fazer a cirurgia da pálpebra superior, que é a pléphaloplastia, ou a cirurgia de pálpebra inferior, tudo com anestesia local. O retorno às atividades acontece em dois a três dias, obviamente com algum hematoma, vai ter, mexer nos olhos sem provocar hematoma é impossível, então sempre vai ter um hematoma, mas com o óculos escuro, dois, três dias, todo mundo está de volta. E essa gordura na pálpebra inferior ou superior incomoda tanto homens quanto mulheres, não é? Sim, ela já está ali essa gordura. E dá aquele ar cansado, não é, doutor? Exatamente, ela já está ali, então tem a gordurinha, a gordura está embaixo da pele, está embaixo do tecido subcutâneo, fazendo com que tenha a bolsa, principalmente na parte inferior. Mas na parte superior, na pálpebra superior, também tem gordura. Ela pode ser necessária retirada ou não. Isso não fazia a incisão se decide durante o ato cirúrgico. É totalmente uma anestesia local. O ponto de junção das duas partes, se tiver uma fatiazinha da pálpebra, tanto a inferior quanto a superior. E a junção das duas partes é feita com um único ponto. Esse ponto é intradérmico, ele não aparece, ele vai aparecer uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. Aí, cinco dias depois, se puxa esse ponto, e nós temos já as superfícies conectadas. Agora, muitas vezes, chegam pacientes dizendo que o problema é da pálpebra. Mas, na realidade, ao examinar, a gente vê que o problema não é da pálpebra. O problema é da sobrancelha que baixou. Essa pele aqui perdeu o tônus, a musculatura perdeu o tônus, a pele aumentou de tamanho. Então, nós temos a sobrancelha caída, que pressiona a pálpebra e produz uma dobra. Mas, às vezes, não adianta fazer o procedimento na pálpebra. Nós fazemos o procedimento de elevação da sobrancelha. Então, como é que se faz? Se faz através de um fio. Esse fio é um fio de seda, que vai permanecer no tecido subcutâneo. Então, assim, ilustrando, a gente faz um furinho aqui. E ele é hipoalergênico? Quanto furinho do lado, um lá em cima, dois, faz um quadrado, não, um retângulo. Sim. Quatro furinhos. O fio passa do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o primeiro. E aí eu tenho dois fios. O que está entrado e o que chegou. Sim, para poder... Aí eu faço como... Se faz como se fosse... Um marionete. É, ou um cadastro de sapato. Eu puxo a um e a gente, com o paciente sentado, a gente alinha para fazer este levantamento. Então, esse levantamento, ele dá o ar, quer dizer, parece que fez a pálpebra, mas, na realidade, não era isso que precisava. Claro. Ou então, pode ser feito também as duas coisas. Eu posso fazer o fio e, se necessário, também a pálpebra. É, hoje tem uma solução para tudo, não é? É, basta ter vontade. Basta ter vontade. Então, este procedimento é um procedimento simples. Se faz, obviamente, nos dois ovos. Pode ser feito só a pálpebra superior, só a inferior, a superior e a inferior, com fio ou sem fio. E uma recuperação super rápida. E a recuperação é super rápida. O processo é pequenissimamente invasivo, é invasão quase zero. Se não, nem poderia ser feito consultório. ou a consequência é só, o efeito colateral é só um hematoma que vai, normalmente, criar na parte de baixo, mesmo que se mexa na pálpebra superior. E o resultado, eu acho que é muito satisfatório. As pessoas costumam ficar satisfeitas. ainda mais na mão do craque como esse aqui, o doutor Tadeu. Muito obrigada. E claro que semana que vem a gente está aqui de novo. A gente está aqui de novo. proteggono questa mia vita ma senza spiegarmi perché la mia ausenza provoca medo vergonha tristeza ma già stive presente in diversos momenti da sua vita io approcciano le persone abri le porte e faccio una enorme differenza io sono capace di levar cor ai occhi musica e una sensazione indescrittibile di praia io sono sorriso e sto qui sperando per voi OralSim nostro carino constròi sorrisos o Música Música Oi gente, tudo bem? Agora que o clima realmente esfriou, não há quem não goste de um banho bem quentinho, não é verdade? Só que o problema é que a água quente, ela resseca a nossa pele, porque ela tira a oleosidade natural da nossa pele. Então como garantir um banho morno? A gente pode diminuir a temperatura da água, deixando o aquecedor ligado no banheiro, para que essa diferença de temperatura não seja tão grande. Outra dica é não usar a bucha no inverno, nem a bucha e nem usar excessivamente o sabonete, porque eles também retiram a oleosidade natural da pele, eles rompem o manto hidrolipídico da nossa pele, retirando todas as propriedades de proteção da pele. Após o banho, o ideal também, e a dica de hoje vai para a hidratação, é usar um hidratante com a sua pele ainda úmida, para garantir a proteção da pele e evitar o ressecamento que acontece com o frio e com o banho muito quente. Até a próxima! Não adianta fazer qualquer procedimento para rejuvenescer se os dentes e o sorriso não estiverem doidos. Um sorriso bonito, bem alinhado, branquinho, é a coisa que mais rejuvenesce uma pessoa. Eu estou aqui com o doutor Marcias Wagner, da Meso Clínica, para falar hoje sobre tratamentos minimamente invasivos, que vão lhe devolver um sorriso lindo em 15 dias, no máximo! Muito rápido! Muito rápido, não é? Mas é isso, não é doutor? Eu acho que um lindo sorriso desverece uma pessoa. Hoje, Carmen, nós temos um avanço muito grande das técnicas da odontologia, certo? Então, antes, quando a pessoa pensava em fazer uma reabilitação, ela tinha um custo muito alto, porque ela ia desgastar muito os seus dentes naturais. Hoje, com a odontologia minimamente invasiva, nós devolvemos o sorriso e a estética praticamente num piscar de olhos, certo? E com a grande vantagem de ter praticamente zero de preparo, ou seja, nós não encostamos nos dentes naturais. Esta é a grande vantagem. Quando nós falamos em tratamentos minimamente invasivos, podemos falar basicamente do clareamento dental e das lentes de contato, certo? Começando rapidamente o caso desta moça aqui. Tem um sorriso maravilhoso e perfeito, não é? Tem, ela tem um sorriso maravilhoso e perfeito. Porém, um dente foi feito nesta história aqui. Então, assim, o sorriso dela é 90% original de fábrica. E tem um dentinho... Tem um dentinho que não é original de fábrica, que é o nosso central. Então, essa moça aqui, Carmen, ela tinha... Ela sofreu um acidente quando pequena. E aqui, justamente, o dente da frente escureceu. Claro. Então, era um dente que era quebrado, que fazia restauração, que com o tempo caía, quebrado. E sempre tinha aquele amarelo que incomodava ela. Sim, bem na frente. Exatamente. Então, o que a gente fez? Um bom clareamento a láser, certo? Que é um tratamento que não desgasta a dente, não prejudica. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham que o clareamento prejudica os dentes, não. Clareamento não prejudica. Clareamento bem prescrito, ele age apenas sobre as manchas. Claro. Certo? Mas tem que ter a prescrição do médico. Claro, tem que ter. Porque tem pessoas, às vezes, que vão direto em farmácias de manipulação, mandam fazer e saem usando inadvertidamente. Não é por aí, né? Exatamente. E daí já tem muito efeito adverso. Tá? Tá. Então, assim, clareamento feito corretamente sobre a supervisão. Clareamento a láser. Tá. Que é um procedimento rápido, realizado aqui no consultório, certo? Com o mínimo de desconforto. Que normalmente o clareamento, assim, a pessoa faz 15, 20 dias. Tem aquele desconforto, aquela sensibilidade. É. Clareamento a láser não tem isso daí. É outra coisa. É muito rápido e indolor. Tá. Bom. Feito isso daí, nós fizemos pra ela, então, uma lente de contato. Tá. O que que é a lente de contato? A lente de contato, ela é uma porcelana ultra fina. Quando nós falamos de ultra fina, ela tem em torno de 0,2, 0,3 milímetros de espessura. Ou seja, ela chega a ser mais fina do que uma unha postiça. Então, nós praticamente não tocamos no dente natural dela. Claro. Moldamos e o laboratório fez essa lâmina ultra fina que foi cimentada sobre a estrutura. Qual é a durabilidade, doutor? Olha, Carmen, é a durabilidade de uma porcelana. Certo? Quais são os detalhes de... Lá de 20 anos isso. A gente diz assim, em torno de 10, 15 anos tranquilamente. Claro. O que que a gente fala sobre a cerâmica bem feita? Ela é como se fosse um vidro sobre uma mesa. Ele tem que estar corretamente sobre a mesa. Não pode ter nenhuma imperfeição que vai gerar quebra. No momento que está planificado uma estrutura sobre a outra, tu esquece dela. Claro. Então, quando a gente fala também de lentes de contato. O caso dessa moça, sorriso também 99%, só que ela tinha os dois laterais que incomodavam. Feito moldagem, o laboratório fez então os complementos. Então, aumentou de forma discreta e mudou muito o sorriso dessa pessoa. Então, assim, os tratamentos já estão aqui para revolucionar. Claramento a laser e as lentes de contato. É isso aí. Isso é maravilhoso para todo mundo, não é, gente? E eu acho que a grande indicação, quando tu vai procurar fazer tratamentos de rejuvenescimento, tu começar pelos dentes, não é? Exatamente. Já faz uma grande diferença. Eu falei com o doutor Márcio Zagner, aqui direto da Mesoclínica. Nós queremos agora a super atenção de vocês. Porque nós queremos fazer um convite super bacana para as mamães, para as vovós, para as titias, para fazer um workshop de podologia pediátrica. A podologia também é super importante para os recém-nascidos e para as crianças, não é? Sim, muito importante. E é isso que a gente vai mostrar nesse workshop, né? Nós vamos ensinar as mamães a cortar as unhas, vou mostrar para elas as podopatias que existem para os bebês, que às vezes já nascem com problemas. Claro. E aí nesse workshop nós vamos ensinar basicamente isso, assim. Pois é, qual é o maior erro que normalmente as mães cometem na hora de cortar a unha do bebezinho? Às vezes, até o material que usa já é uma coisa que prejudica, né? O corte correto, assim, a maneira como fica a unha direitinho, assim, bem cortada. Então, nesse workshop eu vou apresentar vários tipos de materiais para estar usando com os bebês. E daí cada uma vai ver com o que você dá para melhor, né? Claro. E aí conforme o material que escolher, a gente ensina. E que dias que tu vai administrar esse workshop também? A princípio a gente abriu no dia 23 de agosto, né? O número de vagas vai ser limitado, né? Nós vamos servir um breakfast para as mamães, né? Enfim, vamos ter um espaço para as crianças. Tudo que elas sentem dentro, né? Tudo. Vai ser uma tarde, assim, de... E onde é que vai ser com a gente? Vai ser aqui mesmo. Aqui no Gilson Colares, Visagios e Beleza. Exatamente, vai ser aqui mesmo. E vai ser as vagas, sempre lembrando que as vagas vão ser bem limitadas. Gente, a Thaís é uma joia aqui dentro do Gilson Colares, Visagios e Beleza. Porque ela é uma podóloga de mão cheia. É uma podóloga super qualificada, especializada. E tu não trabalha só com bebês, tu trabalha com adultos, não é? Com idosos. Então, ela faz aquele trabalho para a saúde mesmo dos telas, não é? Exatamente. E agora, esse workshop para as mamães cuidarem dos seus bebês, dos pezinhos dos seus bebês. Super importante, super válido. Então, se inscrevam, porque as vagas são limitadas. E as mamães querem já começar com o pé direito. Exatamente. Então, o legal é só você adiantar para garantir a sua vaga. Então, ó, dia 23 de agosto, aqui no Gilson Colares, Visagios e Beleza, é uma super oportunidade para você saber como cuidar dos pezinhos do seu filhinho. Se inscreva, porque as vagas são limitadas, conforme a Thaís disse. E eu acho que a gente sempre tem que pensar na saúde dele, não é? Com certeza, com certeza. É para isso que a gente estuda e se informa para que a saúde sempre em primeiro lugar. É isso aí. Muito obrigada, viu, Thaís. E a gente está esperando a sua inscrição. E é direto aqui da Clínica Quiven, de cirurgia plástica, que hoje nós estamos com o Dr. Carlos Quiven para falar sobre correção de nariz. Dr. Carlos, o nariz envelhece junto, não é? Com a gente. E o que acontece quando ele envelhece? A ponta cai. Existem situações, assim, aquele nariz que sempre foi feio, que sempre foi um problema na vida da pessoa, que nunca gostou do nariz, tá? Essa é uma situação. Tá. E existe aquele nariz que, com o passar do tempo, não era um nariz tão desagradável, feio e tal, mas ele foi caindo, principalmente a ponta do nariz. A ponta era caindo? Isso é a legatradidade também? Tanto a orelha quanto o nariz continuam crescendo. Tudo que é cartilagem continua crescendo ao longo da vida. E uma das maneiras que a gente enxerga que o nariz está crescendo é a ponta começar a cair. A ponta é pura cartilagem. Então, às vezes, ela começa a crescer e a cair. Isso é sinal de envelhecimento? É um dos sinais de envelhecimento. A gente normalmente associa narizes pequenos e pontas mais altas com pessoas mais jovens. A criança normalmente tem o nariz pequenininho e a pontinha do nariz é reivindada. Na adolescência, o nariz cresce. Ele continua crescendo e a gente nota. As crianças, os jovens, têm o nariz menorzinho, mais reivindadinho. As pessoas mais idosas têm o nariz maior e mais caído. Existe essa associação de queda de nariz associada com envelhecimento. E que realmente acontece. Então, existem várias situações onde a pessoa chega no console e diz, doutora, o meu problema não é todo o nariz. Eu quero levantar um pouquinho a ponta do nariz. Sim, até porque as pessoas se apavoram quando falam em cirurgia de nariz. Então, assim, quando a gente quer fazer uma cirurgia ou fazer um procedimento para apenas levantar um pouquinho o nariz, tem que se sentar com o paciente e mostrar o que realmente ela quer. Se for simplesmente uma elevação da ponta do nariz, a gente pode fazer alguns procedimentos. Desde pequeno preenchimento para levantar um pouquinho a ponta. Preenchimento normal. Pode ser uma opção. Cirurgias bem menos invasivas de nariz. Cirurgias onde a gente mexe só na cartilagem. Que às vezes podem ser feitas com anestesia, local de sedação. Isso tudo a nível hospitalar? O nariz é melhor. O nariz é melhor mexer dentro do ambiente hospitalar. Mas, assim, faz um bate-volta. Cirurgia de uma hora, duas horas de recuperação. Quando a gente mexe só na cartilagem, pequenas elevações de ponta, pequenos afilamentos da ponta, a recuperação é mais tranquila. Quando não envolve nenhum procedimento ósseo no nariz, não vai curativo e gessado como vai normalmente. E não incho. Aquelas cirurgias de nariz onde o paciente fica roxo, bastante inchado, são cirurgias onde houve fratura ósseo. Quando a gente mexe só em cartilagem, faz pequenas elevações da ponta, fica só um micro aquarezinho, aquele esparadrapinho na ponta do nariz e a recuperação é tranquila. O paciente vai no mesmo turno para casa. Porque as pessoas associam a cirurgia de nariz àquela coisa horrorosa. Nos casos onde é preciso mexer no osso, se mexe no osso e aí envolve um inchaço e um arrocheamento da região do nariz. Procedimentos menores, só para uma elevação de ponta, a recuperação é bem mais tranquila. E às vezes a gente consegue resultados que a paciente consegue atingir em cheio o que a paciente queria. Que é simplesmente um assunto, é só pisar um pouquinho a ponta e levantar um pouquinho a ponta. Esse para rejuvenescimento que é feito só com preenchimento, daí é feito no consultório? Isso pode ser feito no consultório. Tá, perfeito. E não tem nenhum problema de recuperação, nada. Não, tem que encher de ponta. É, e uma cirurgia de nariz, quando ela não é bem feita, ela muda. Muda totalmente a expressão de uma pessoa, tem que ter muito cuidado, não é? Eu acho que a cirurgia de nariz tem que ser extremamente criteriolada. Porque senão tu fica contra a cara. E na dúvida, se fazer um procedimento um pouquinho menos invasivo, menos agressivo. Nem que seja para fazer depois algum ajuste. É isso aí, falamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Filho em cirurgia plástica. Hora de falar de micropigmentação com a melhor micropigmentadora aqui do Rio Grande do Sul, que é a Joselaine Bruno. Está sempre aqui conosco, não é, Jo? E a gente, quando fala que é a melhor, gente, é porque é. O trabalho dela é maravilhoso. É um trabalho, assim, praticamente artístico, não é, Jo? Onde tu respeita o formato de rosto, de cada pessoa, tonalidade, tudo. Principalmente o que a cliente vem buscar, né? Então a cliente, às vezes, vem toda receosa porque ela vai em outros espaços e fazem um desenho muito exagerado, muito fora. Porque as pessoas, no geral, acabam seguindo certas medições que nem todo rosto comporta, né? Então a gente tem que saber bem o que o cliente está buscando. Esse é o teu diferencial, não é, Jo? O diferencial da Jo é esse. Ela não precisa do molde. Ela faz a sobrancelha ideal para cada tipo de rosto. Além disso, a Jo faz um serviço super bacana de despigmentação. Que vocês estão vendo no filmezinho agora. Que é quando deu errado uma sobrancelha, ou quando tu tem aquela sobrancelha que ficou azulada. É verdade. E tu quer fazer uma sobrancelha nova, ela faz a despigmentação. A despigmentação é bem bacana, é um processo tranquilo de fazer. Ele leva um pouco mais de tempo porque a gente precisa que a pele recupere. Fazer outro processo. Mas dá para observar assim, dá para fazer, sai todo aquele borrão de dentro da pele através desse produto. É muito bacana, é bem seguro de fazer. Melhor assim, até mesmo que o laser, porque o laser perto dos olhos é perigoso. É perigoso, né? Então tem esse procedimento que é a despigmentação que está sendo um sucesso já de um tempo para cá. E o super sucesso agora, gente, não sei se vocês leram, acho que foi na última Vogue, se eu não me engano, sobre esconder estrias com micropigmentação. E esse é um serviço que a Jo também faz. Existem pouquíssimas pessoas no Brasil que fazem, mas que é super eficiente e esconde mesmo. Esconde, a pessoa não precisa se preocupar. Principalmente em época de praia, né? Verão, que a pessoa quer colocar um biquininho e tal. E aí a menina fica com vergonha porque tem bastante estria. Então dá para maquiar bonita essa estria. Tem uma durabilidade um pouco menor, né? Por ser uma cor que imita a cor da pele. Mas fica o resultado bem satisfatório. Pelo menos no seu próprio período do verão, seus problemas acabaram. Jô, onde é que as pessoas te encontram? Tu tem a tua página no Face? A página no Face de Joselaine Bruno. E o Espaço de Joselaine Bruno também. Tem o Instagram, gente, que é jbdesignerpour. Também pode clicar lá e me seguir. Mandar mensagem através do Instagram também. E sempre que eu tenho um tempo, Carme, eu estou atualizando fotos, colocando novidades. Mas às vezes falta tempo, né? A gente ainda sempre cheia, mas bem legal, né? Então é isso que importa. Muito obrigada, Jô. Muito obrigada por cuidar de mim. Porque a Jô aqui, ó, não faço nada na sobrancelha sem consultar ela. E semana que vem tem mais Joselaine Bruno. Liguem, agendem. E pra você que quer uma renda extra, agende um curso com a melhor. Porque, ó, não tem erro. E o programa hoje vai ficando por aqui. Eu quero fazer os meus agradecimentos. Então, a equipe maravilhosa do Gilson Colares, de exagência e beleza, que me cuida toda semana. O Medic Tan também, que eu faço lá. A Joselaine Bruno, minha micropigmentadora. Ao doutor Tadeu Martins. Ao doutor Carlos Cuivin. E também a InBeauty, que deixa os cabelos e as unhas da gente muito mais fortes. Semana que vem a gente se vê. Até lá. E também a InBeauty. E também a InBeauty.